Na Bíblia está escrito Não quisendo deixar Davi um corajoso A eles convenceu Vestindo a luz de guerra, enfim Nem um passo ele deu Davi sem armadura, água no caça O gigante Golias, alguém então sorriu Mas não viu que estava Davi Revestido do poder de Deus Davi afunda, girou E a pedra lançou Na testa do gigante travou Golias por terra tombou Davi vitorioso saiu Israel a desglorificou Israel a Deus glorificou Israel a Deus glorificou A Deus glorificou A Deus glorificou Seja com a palavra A DeusORDO Tro��도 A Deus glorificou Eramos